Opa, opa, tudo belezura? Aqui quem fala é o Renatos e seguinte... No, I'm not human, I'm a... Ou, não, não sou humano, sou um... Para os íntimos, é um dos jogos de terror mais simples e único que recebeu atenção ultimamente, o que é... uma ótima notícia. Finalmente, jogo de terror bom tá sendo reconhecido, sem ser aquelas besteiras pro público mais infantil, cheio de jumpscare barato, apenas aprecia uma vibe diferenciada. A proposta é simples, você é dono de uma casa, só que ao invés de se preocupar com o IPTU, você administra uma espécie de Airbnb com algum dos convidados sendo impostores. Tome cuidado com o que você deixa entrar, veja certinho se o site não disponibilizou nenhuma reclamação do usuário. O simples conceito ao vermos na Steam nem ao menos foi lançado, o que é um pouco estranho. Isso porque a versão que tanto vemos os outros jogarem na verdade é uma demo que faz parte da antologia Violent Horror Stories com tema Perseguição, dividindo o palco com Cessation, All Along the Toon Tower ou, por último, mas não menos importante, Comir o Fígado do Velho. Agora essa vadia é minha. E sim, isso significa que você tá pagando por uma demo. Tudo bem, de qualquer forma, o jogo já chama a atenção com o seu menu, que sempre fica modificando a palavra final para um abstrato aleatório. Se o jogador não tiver nada pra fazer e ainda não tentou a profissão de streamer, pode ficar olhando por um tempo e a frase começará a ser completada. Não, não sou humano. Sou a morte, a conquista, um assassino, uma guerra, um apocalipse, um pesadelo, uma doença, a fome, a praga. Essa informação é vital para entendermos que esse jogo não é sobre uma resposta única, mas sim sobre dúvidas e interpretações. Não tem uma... Não existe uma resposta clara. Pode ser qualquer coisa. Então não pense que você vai sair daqui com toda a trama desvendada. Só irá se decepcionar se esse for o caso. Ao dar play, aparecemos em uma residência humilde e retrô. Vou até a porta da entrada, na qual um homem está no aguardo. Esse é o nosso vizinho, que basicamente serve como artifício de narrativa barra tutorial para o jogo. Ele vai explicar de forma aprofundada as mecânicas que já disse antes. Receba visitas bizarras e escolha se irão ou não entrar. Com um porém, é claro. Você não pode ficar sozinho. Algo muito mal virá e... Quem sabe o que vai acontecer? Por sorte, o amigo diz que vai madrugar conosco, então pelo menos por hora, não estamos sozinhos. Saio da entrada e me dirijo até um único quarto interagível. Você deve estar se perguntando o motivo para tudo isso. Por que diabos a casa que tanto lutei para conquistar simplesmente virou trivago? A televisão pode nos contar mais sobre? Bom dia, ouvintes. Aqui é da previsão do tempo matinal. O sol continua brilhando e o calor de verão persiste em nossa cidade. A duração do formaço já quebrou um recorde do Guinness e, pelo que parece, o tempo não vai mudar tão cedo. Os cientistas estão atentamente monitorando as atividades solares e prevendo sua intensificação, mas garantiram para não nos preocupar. Então, prende seus óculos de sol, sua melhor roupa de mergulho e não esqueça seus chapéus. Então tá tendo uma onda de calor crescente. Isso não explica muita coisa. O vizinho comenta algo sobre criaturas chamadas visitantes que querem o seu mal, mas não a profunda. No momento isso é tudo que sabemos e teremos que aceitar. Me preparo pra dormir. Assim, podemos andar um pouco pela residência e checar algumas janelas. A casa do vizinho, alguns adolescentes se divertindo lá fora e uma silenciosa rua. Nem os alcoólatras quiseram sair para beber um pouco de felicidade hoje. Espera um pouco, esse é o Fel... É a filha do vizinho, é claro. A gente chegou a ver seu lar agora há pouco. Conversamos um pouco com a garotinha, comenta sobre como a rotina está mudando, pessoas começando a sair à noite e se isolando durante o dia por conta do calor. Nosso parceiro vai embora com ela com uma cara meio de preocupado, sei lá. É claro que você pode até se perguntar, mas essa criança não pode ser um dos tais visitantes? E não, ela só é feia mesmo. Na verdade, todo mundo nesse jogo sem exceção é feio. O que combina perfeitamente com a sua principal mecânica, a de confiança. Uma pessoa, abre aspas, esquisita é bem mais difícil de ser confiável do que uma pessoa bonita. Por isso, inclusive, várias tramas por aí deixam os antagonistas bonitões. Formas de simpatia rápida usando o princípio mais famoso de Platos durante o período da filosofia antiga. Não julgarás o livro pela capa. E eu inventei tudo isso, é claro. O primeiro convidado é um homem alto. Apesar de sua vestimenta ajeitada, seu relato preocupa. Foi expulso de um pub por má conduta. Eu não quis ofender ninguém, não me leve a mal. É só que, às vezes é irritante. Você sabe como é. Perguntamos se ele vai nos dar trabalho e diz que só curte comer e beber um pouco. Conversar numa boa, então... É um pouco suspeito, mas decido abrir a residência. A próxima visita é essa mulher. Assim como o homem alto, também foi expulsa de seu último abrigo. Só que dessa vez, seu próprio lar. Você não está com medo? Eu estou. Com muito medo. Pode entrar. Assim finaliza o dia. Nós interrompemos nosso show de manhã para uma mensagem urgente. O que acontece é que uma erupção de energia solar estourou. Aumentando gravemente os níveis de calor, as autoridades já declararam um estado de emergência e é recomendado não sair durante o dia em hipótese alguma. As notícias sempre servirão para contar dois lados da trama. A primeira é a world building. Algumas informações sobre o mundo que não podemos experienciar por conta própria, enquanto a outra é focada nos próprios visitantes. Aliens. Pessoas emergindo do subsolo. É difícil descobrir quem é humano e quem é visitante já que assumem nossa forma. Bem Mandela Catalog mesmo. Uma testemunha diz que viu um visitante idoso com os dentes perfeitos. Talvez seja uma pista. Tendo isso em mente, podemos finalmente explorar a residência por completo. Enquanto a noite serve para recrutar pessoas ou recusá-las, o dia, em quarentena, pode ser utilizado para conversarmos com os residentes à procura de informações ou para garantir que sejam humanos. E isso deve ser efetuado com cuidado, já que existe uma estamina simbolizada pelos raios no canto superior esquerdo. Cada interação gasta essa preciosa energia, que pode ser utilizada para, abre aspas, testar o pessoal. Eu explico na prática, calma. Ao vermos o homem alto sentado, três opções de diálogo. Perguntar sobre como identificar o visitante, o que ele acha do cataclismo, e eu preciso te checar. A segunda opção nos dá uma resposta interessante. O sol está explodindo. Esse é um real inferno na terra, sem metáforas e purgatórios. Custando uma estamina, peço para checar seus dentes e... Olhe para eles. Ainda estão com gosto de infelicidade e fumaça. E passou do teste? A mulher hombruda, por outro lado, vem com alguns papos estranhos. Claramente está com medo dos visitantes, paranoica com a situação. Isso só vai piorar cada vez mais. Eu sei que vai. Nós todos vamos morrer. Checo seus dentes e... Eu fiz clareamento recentemente. Entretanto, para ser honesta, não consigo me lembrar de quando eu fui para o dentista. Eu já fui para um dentista? Dentes perfeitos. Mas será que isso é o necessário para matá-la? Acho melhor esperar um pouco mais por pistas. A noite chega. Pela janela, vejo meu vizinho brincando com sua filha. Como se esquecessem de todo o pesadelo que vivem. Corpos dos adolescentes no chão e... Um homem estranho. Parece vestir uma pele pálida. Não combina com o resto de seu corpo. A primeira visitante é uma mulher empacotada de agasalho. Uma antítese à nossa vivência, com o calor dominando boa parte do tempo. Eu não tenho medo do calor, mas ainda estou procurando por um lugar quieto. Até tentei convencer ela a tirar o casaco, mas... Não deu certo. Diz ter algo interessante para falar no futuro e... Acho que posso dar uma chance. O quão sortudo nós somos, nós testemunhamos em primeira mão as consequências da paixão humana. Um lunático? Definitivamente não é o que precisamos no momento, só que suas teorias podem vir em boas horas. O sol queima e nos queima por uma razão. Ele cozinha os pecados para fora de nós. Pode entrar. Que pena que somos as vítimas. Diferente de todos os outros visitantes, excluindo a filha feia, esse careca com roupas de frio e grandes olheiras não quer abrigo, mas sim ler a nossa sorte. Abre uma página aleatória de um livro e... O morto virá e contará. E não será acreditado. Essa é a última visita do dia. Antes de continuar, só queria falar que eu tô doente, então peço perdão se minha voz estiver um pouco estranha e se eu estiver meio sem ânimo. É porque tá tenso aqui, tá? Os dias continuam quente e o mormaço promete aumentar em conjunto aos visitantes que aumentaram sua frequência também. Como defesa, as autoridades iniciaram as operações denominadas FEMA, agentes federais que usam roupas radioativas e começaram a cuidar das criaturas. Pra provar esse ponto, a primeira coisa que fizeram foi estabelecer outra forma de reconhecer os monstros, unhas sujas, talvez utilizadas pra escavar pra fora da terra. A primeira coisa que aparece na tela quando acordamos, com exceção do jornalista nerd, é Você sente decadência e morte. Alguém foi morto essa noite. Parece que você tem um visitante em seu lar. Tá, convidamos gente demais. Corro à procura de saber quem foi a vítima e... Não? Nada? Tá? Foi fanático. Que merda, eu adoraria saber mais sobre ele. Na real, eu vou contar pra vocês algumas de suas teorias, caso não tivesse sido morto tão cedo. Sim, você consegue meio que decidir o destino dos seus residentes, com quem você deixa entrar. A minha primeira run, que foi horrenda, diga-se de passagem. Ele ficou até o último dia conosco. Quem são os visitantes? Eles são, meus amigos do peito, visitantes de outro planeta. Descendentes de aliens que vieram na Terra quando o Sol era jovem e a grama mais verde. Foram plantados no solo como sementes do mal, e assim estão crescendo. Agora que saíram do chão, eles querem pegar nosso planeta. O Sol, entretanto, decidiu nos proteger. Porque o Sol é a fraqueza dos visitantes. Se não por qual motivo estavam se escondendo dentro do chão durante todo esse tempo. Droga, eu queria muito uma cerveja. Com o passar do tempo, sua teoria muda. No dia 4, diz que o Sol está punindo o pecado humano de milhares de decisões ruins. Só para no último dia de todos voltar atrás. É um pouco estranho, nem ele mesmo sabe direito no que acredita. Eu gosto de como é um personagem cômico. Só que ao mesmo tempo, com uma das teorias mais interessantes do jogo inteiro. Às vezes, os loucos são os mais sãos. Inclusive, esse é um ponto interessante. Ninguém realmente é confiável. Por isso, a verdade absoluta sobre o mundo do jogo nunca é revelada. Tá certo, vamos falar de gente viva, né? A mulher com frio tem os dentes perfeitos e mãos com suas unhas arrancadas. Será que as arrancou para tirar suspeitas de ser um visitante? Até decido adiar sua morte, mas... Sabe de uma coisa? Estou cansada de viver. Mas você decidiu não me matar. E aí, matei ela por conta de um bug. É, esse jogo é bem bugadinho às vezes. Vamos para seus diálogos mais interessantes, então. Como você reconhece um visitante? Humanos mutantes que absorveram a raiva de milhares de anos. Eles são nossos reflexos. Nossos antípodas. Na qual nunca queremos ver ou conhecer. O que está causando o cataclismo? As pessoas. O homem alto está com as mãos limpas. Uma evidência menos. Só que a mulher torta, entretanto... Com as unhas sujas. O que é isso? Não pode ser terra. Eu nem me lembro de cavar. Talvez algo as tenham sujado. Escolho atirar nela. Esse é o fim da minha vida. Mas que desperdício. Por enquanto eu não citarei nada sobre suas falas futuras. Já que hoje já foi um dia bem sangrento. Espero que a noite melhore um pouco o clima. Um monte de agente da FEMA está rodeando a casa do nosso vizinho. Bom ver que estão trabalhando. Traz segurança. Os agentes ainda removem os corpos dos adolescentes desvividos. Que bom que alguém está tomando atitude. Soldados conversando sobre uma figura pálida e estranha. Esse é um momento de descanso. Parece que tudo vai dar... O homem estranho de antes. Fazendo uma visita. Como estão as coisas? Tudo em ordem? Não tem muito o que discutir. Independente das escolhas, ele sempre irá ignorar. Você está sozinho em casa? O vizinho tinha falado que um ser maligno apareceria. E por conta disso, não podíamos estar sem convidados, né? Você tem sorte hoje. Posso escutar sussurros no seu quarto. Mas quem sabe o que acontecerá amanhã? Tudo bem, então. Adeus. Uma mulher com seu marido morto. Ela não tem onde enterrá-lo. Se ela pagar o aluguel por dois, está dentro. Um cara estranho com a camiseta do Amogos. Eu adoro Amogos. Pode entrar. Finalmente alguém com bom senso. Vamos nessa, badia. Um médico. Acabou saindo do hospital após uma superlotação e invasão dos visitantes. Ele será de grande ajuda. Pode entrar. E assim, a noite finaliza. A FEMA está trabalhando em um campo de visitantes. Na qual mandará todos os seres para serem examinados. E com esse início de pesquisa, já conseguiu mais um indício de visitante. Olhos avermelhados. O homem alto está com seus olhos normais. O de camisa no Amogos, dentes brancos e dedos limpos. Está na média. O médico tem uma peculiaridade nos olhos. Com uma dupla pupila. Mas tirando isso, não me aparenta estar avermelhado. A mulher com seu marido entubado na banheira tem dentes imperfeitos. Só que seus olhos... Se eu mostrar emoção, isso faz de mim um visitante. Espera, uma pessoa não pode chorar num mundo como esse? Aparentemente, dar risada já é proibido. Tá, ela perdeu seu marido e me convenceu a ficar por mais uma noite. Podemos ser francos? Não é permitido felicidade nem choradeira aqui. Me preparo pra noite. A casa do vizinho em chamas. Será que alguém sobreviveu? O homem pálido com a cabeça de um soldado do lado de fora. Cadáveres de soldados no chão. Se antes existia um fio de esperança. Agora somos massacrados com crueldade. Um dos agentes da FEMA decide conversar conosco. Questionamos sua vestimenta. O ar está contaminado. Não tem razão pra temer. A roupa serve de proteção caso o sol entre em contato. Sem mais nem menos, eles pegam o homem alto pra ir no campo de experimentos. Eu tinha conversado com o mesmo sobre a organização. E essa foi sua resposta. Você tá falando dos fudidos em amarelo? Eles são bestas desumanas sem vontade própria. Eles se escondem nos seus casulos com máscaras e pensam que estão no controle. Em resumo, eu não beberia no mesmo copo que eles. Que ironia, não é mesmo? Uma curiosidade é que a FEMA, mecanicamente falando, só pega humanos para serem experimentados. Então o homem alto estava safe. Mr. Bean Careca. Que tipo de sociedade é essa? As bestas por aqui estão se revelando. Finalmente ninguém mais está fingindo. O homem comemora o fim das regras sociais e está feliz de ver todo mundo por suas reais cores. Tá dentro. Me deixa entrar. A filha do nosso vizinho. Ele nos ensinou tudo o que precisávamos para manter o jogo rolando. O mínimo que posso fazer é tentar livrar sua amada criança de um destino trágico. Aparentemente, sua casa foi dominada por visitantes. Um homem barbado. Ele é o mais direto de todos os personagens. Diz odiar os visitantes e fará de tudo para acabar com eles. Se você por algum acaso achou que atirar logo de cara era algo extremo, o homem nos garante. Se não matarmos, os visitantes voltam para matar. Precisamos de alguém assim conosco. Alguém que nos apoie na nossa luta. Pode entrar. Uma mulher que diz que seu abrigo foi arruinado pela FEMA. Estranho. Parece até que a organização não é tão bonzinha quanto aparenta ser. Pode entrar. E assim, me preparo para dormir. FEMA continua trabalhando muito para descobrir novos indícios de visitantes. O mais eficaz até o momento, a fotografia. Por algum motivo, as criaturas ficam borradas ao serem registradas por uma câmera. A notícia seria melhor caso não aparecesse... Você sente decadência e morte. Simbolizando que alguém foi morto. O homem de terno... Vivo. A mulher grande... Sentada de boas. A cozinha está cheia. Todos estão bem. O médico, suave. E a viúva... Morta. Foi ela. Ela era a personagem mais frustrada com toda a situação e com razão. Junto a seu marido, a vontade de lutar pela sobrevivência estaria melhor com uma lápide exposta. Um detalhe interessante é que seu marido foi morto pela FEMA e guarda um rancor enorme pela mesma. Ao lhe perguntar sobre o fim do mundo, todo mundo já sabe. Sim, é o fim. E nada pode ser mudado. Nada pode ser consertado. Maldito seja o sol. Maldito seja esses visitantes. Descanse em paz. Com a dica da câmera, podemos garantir quem é humano. O doutor. Eu entendo que precisamos checar todos os sinais sem problemas. Nada fora do comum. O Among Us e o caçador, entretanto... Ambos com imagens bizarras. Eu jurava que o caçador era um de nós. Ele mesmo dá a dica para começarmos a testar as fotos em geral. Isso me faz pensar que talvez alguns visitantes não saibam que são visitantes. Será que eram pessoas normais que foram substituídas? Isso me lembra da mulher hombruda. Eu disse que ia voltar a discutir sobre ela, né? A torta aparenta ter perdido suas memórias de ser um visitante. Se eu acabar sendo visitante, será que eu começarei a matar pessoas? Eu serei perigosa? Ou sempre fui? Talvez eu mate pessoas? Eu tô falando muito visitante, né? Infelizmente, talvez... Os monstros façam isso por instinto? Talvez nem mesmo queriam estar contra a humanidade? Outra coisa interessante é que a mesma tinha de ser expulsa de seu lar. Lembram? Ela estava se referindo ao solo. Será que os visitantes estão sendo obrigados a ir para a superfície? Agora, quem eu tenho certeza que sabe ser um visitante é a Mulher Grande. Ela não passa em nenhum dos testes e quando é ameaçada tem as seguintes falas. Vá em frente, atire. Depois de mim, eles virão acabar com você e todo o seu grupinho. Você amaldiçoou todo mundo? Ha ha ha! O Mr. Bean, José Serra e a criança passam dos testes, assim como o médico. A única curiosidade interessante aqui é que a filha do vizinho nos diz que seu lar foi arruinado por homens de macacão amarelo, a Fema. Interessante. Com os três vivos, me preparo para dormir. A casa do vizinho totalmente queimada e derrubada. Um símbolo para mostrar que o caos pode vir não apenas por parte dos convidados malvados, mas também pelas paranoias dos próprios seres humanos. A cabeça do soldado empalado em um pau. Um troféu do homem pálido a nós jogadores. Uma pessoa pendurada, linchada injustamente. O soldado da Fema mais uma vez aparece, dessa vez demandando mais um residente para acompanhá-lo. Ele pega o Mr. Bean e vai embora. Não tem como impedir isso. O que você acha daqueles cuniformes? Eu não sei o que sentir sobre eles. O que não há pra saber? Ah, bom, de qualquer forma, eu não ligo. O homem mais uma vez nos pergunta se estamos sozinhos e esse é o game over do jogo. Caso você não tenha nenhum humano, já era, perdeu. Por sorte, o médico e a criança serão a nossa salvação. Esse é o último dia. Eles não te falaram? Cachorros dominam o mundo. E apenas cães estarão aqui. Tenha uma boa estadia. Não existe uma resposta sobre quem é esse homem. Definitivamente é um dos mais influentes dos visitantes e por algum motivo desenvolveu um gosto doentio pelo protagonista. Gosta de atazanar ele. O que combina perfeitamente com a proposta de perseguição da coletânea. Mas o que vem em seguida é um terrível segredo. O visitante continua falando nada com nada, mas essa frase que eu trouxe pra vocês resume o final do jogo, pois... Independente de I'm Not Human ter seis finais, todos eles focam em um texto numa tela preta. Não contarão nada além do que sabemos. Eu sei que pode parecer sem graça, mas desde o início o foco da história, nessa demo pelo menos, é na nossa vivência. Então, com careca indo embora, dormimos pela última vez e veremos nosso desfecho. Não é mais seguro viver na superfície da terra. Você barrica todas as janelas e portas. Depois de uma reunião com seus convidados, decide não irem mais ao mundo exterior. Você reza para que um dia tudo isso acabe. Se esse pesadelo ainda tiver um final. Mas a esperança ainda vive. Pelo menos por enquanto. E assim o jogo acaba. Sem nenhuma respostas, o que na minha opinião, como já disse antes, não é um problema. Os outros finais, caso você esteja curioso, é só o final ruim e o final marromeno. Tem até um final speedrun de comédia. Nada muito elaborado não. Agora, além do jogo oficial, que vai lançar em breve ter a promessa de mais visitantes, encontros randômicos e visitantes aleatórios, Existia uma idosa que era para fazer parte da trama da demo mesmo e foi descartada. Ela aparece de vez em quando como um fantasma, mas como uma homenagem mesmo. De qualquer forma, I'm Not Human tem uma mecânica implícita para mostrar quem é ou não um visitante. Os humanos, ao serem mortos, dropam sacolas de lixo, enquanto os impostores, uma poça de sangue cadavérica. Então, caso ainda tenha alguma dúvida, seguindo por essa lógica, o homem alto do bar é humano, a mulher torta é visitante, o cara do casaco que pensei ser uma mina é visitante, o lunático é humano, a viúva é humana, o cara do amogos é visitante, o médico é humano, o Mr. Vincareca é humano, a filha do vizinho é humana, o barbudo é visitante e a mulher grande é visitante também. Agora, o viajante é uma incógnita e o jornalista também. E eu só citei o jornalista porque existe uma piada entre os devs de existir um romance entre ele e o vilão, por algum motivo. Eu não acho que significa nada, mas deixo aí no ar também. Agora, pra falar que não teve nenhuma teoria aqui, eu vou trazer uma referência popular da internet que tá todo mundo falando sobre. Os comportamentos dos visitantes se assemelham muito aos de vampiros clássicos, que são conhecidos por se mesclar na sociedade, só atacarem durante a noite, barra saírem de seu lar durante esse período, os dentes sendo uma das formas de identificar eles, e por último, mas não menos importante, a necessidade de ser convidado a entrar num lugar pra poder invadi-lo depois. Eu não acho que sejam realmente vampiros, mas a inspiração é clara. Junto com aquela merda de catela mandálogo, sei lá. Uma coisa eu sei. O homem pálido, que tem sua composição inspirada em Gildi Holden, do livro Blood Meridian, definitivamente está no comando de algo. Ele sabe que o fim dos tempos está próximo e não tem empatia nenhuma pelos humanos. Se inscreva no canal. Legenda por Sônia Ruberti